Nós vamos ver que no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à beira pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segundo a voz, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram-se se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca disto, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, Por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, Faz hoje quatro dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa, a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim, um varão de vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, A tua oração foi ouvida, E as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado, em casa de Simão, curtidora beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que lhe foi ordenado, da parte do Senhor. Então, falou Pedro, dizendo, Reconheço, por verdade, que Deus não faz a acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E, não vou continuar lendo, mas, queria chamar a atenção, no versículo 44. Ainda, Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra. Amém. Quando nós falamos de oração, nós ontem falamos, e desde a tarde, falamos sobre oração, é busca de intimidade. oração é a busca, é o clamor do coração do homem, por causa da identidade que ficou perdida, do relacionamento que ficou quebrado com Deus, pelo pecado. mas, este ardor, este desejo, esta busca, está no coração de todo homem, como se fosse a saudade, que nós temos de Deus. aqui nós temos um exemplo, falamos, ontem ouvimos, quando Jesus disse, quando orar, diz, não sereis como os hipócritas, então, hipócrita também ora, só que o hipócrita ora, para ser aplaudido, para ser reconhecido, para todo mundo admirá-lo, como ele ora bonito, como ele usa palavras maravilhosas, quer dizer, aquela pessoa que quer ser admirada, pela sua cultura, pela sua fluência, pela sua oratória, pela sua retórica, então, Jesus Cristo disse, ele já recebeu, o que ele precisava, ele queria a admiração do povo, já recebeu, então, essa é a oração do hipócrita, mas, hoje, nós vamos falar, sobre a oração, do ímpio, e a oração, do filho de Deus, aqui nós temos o homem, Cornélio, a Bíblia diz, que ele era centurião, da corte chamada, italiana, este homem era piedoso, e era temente a Deus, você conhece pessoas assim, quantas vezes, eu tenho ouvido de pessoas dizerem, irmã, irmã, mas, a minha avó, com certeza, ela foi para o céu, porque ela era tão piedosa, porque ela era tão boa, ela dava esmola, ela ajudava os outros, ela era boa, eu fico olhando para aquela pessoa, com pena, mas, eu digo, salvação, só, em, Jesus Cristo, o homem, pode ser piedoso, sem, ser, salvo, por Jesus Cristo, porque, essa piedade, é uma piedade, natural, que está inserida, por nós, que não foi estragada, pelo pecado, e, essa piedade, muitas vezes, nos leva a adorar o sol, adorar o mar, adorar santinho, adorar imagem, isso, é um dor natural, isso, não leva ninguém, para a vida eterna, este homem, se isso fosse suficiente, Deus, não teria tido, o trabalho que teve, este homem, a Bíblia diz, que ele era piedoso, e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia, muitas esmolas, ao, está vendo, era misericordioso, era bom, minha avózinha, dava esmolas, minha avózinha, fazia tudo de bom, para vizinhança, minha avózinha, não podia ver um doente, que ela ia visitar, ajudava nos enterros, minha avó, mas, isso não tem nada, a ver com salvação, tudo bem, a Bíblia diz, de contínuo, orava, a Deus, mas, como, ele não tinha Espírito Santo, não, ele não era filho de Deus, não, mas, orava, ué, o ímpio, ora, e Deus, ouve, porque Deus, não é surdo, Deus, ouve toda a oração, quantas pessoas, passam a vida, no texto, repetindo, 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 eu fui interno, em colégio de freira, e quando eu aprontava uma freira, me botava de castigo, qual era o castigo, reza, teço, e a depender da gravidade, do que eu fiz, era o rosário, três teços, e eu, chega lá, ficava, rezava, vem Maria, Santa Maria, e depois eu dizia, esta vai com uma outra, esta vai com uma outra, idem, 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 rezava, a oração do ímpio, é que nós chamamos de reza, eu não estou falando, mal, de nenhuma denominação, eu estou dizendo, a realidade, a pessoa, para ser, para esse tipo de piedade, ela não precisa de Jesus, nem do Espírito Santo, o homem é, por natureza, religioso, porque existe, em cada um de nós, um clamor, pela adoração, porque quando Deus, pegou o barro, Deus soprou, no homem, o que ele tinha lá dentro, e este, clamor, ficou no homem, o homem, vai adorar, meus irmãos, se ele, não conhece, Deus verdadeiro, ele vai adorar, uma imagem, ele vai adorar, o sol, ele vai adorar, a lua, ele vai adorar, e manjar, ele vai adorar, o seu dinheiro, ele vai adorar, a si mesmo, eu aprendi, muito de adoração, eu aprendi, muito de oração, com o tio Patinhas, vocês já leram, aquela revista, do Pato Donald, quem já leu, eu também, estou de mão, levantada, tem o tio Patinhas, que é, arquimilionário, e o tio Patinhas, tem a casa, da moeda dele, é um lugar assim, com tanta moeda, de ouro, e tem um trampolim, e quando ele, lá na casa dele, ele recebe notícia, que teve um blowout, num dos, campos de petróleo, dele, lá na Sibéria, ele, entra numa depressão, ele quer morrer, ele fica doente, e lá vem o Pato, ele não aguenta, ele vai, para conseguir viver, ele vai, para a caixa forte dele, chega lá, na caixa forte, ele começa, a sentir o cheiro, do dinheiro, ele começa, a levantar, porque ele está, sentindo o cheiro, do dinheiro, e ele sobe, naquele trampolim, e ele, mergulha, no dinheiro, e quando ele, sai de lá, ele está, revigorado, ele é um pato, gente, eu aprendi, adoração, ali, porque, aquele dinheiro, é o Deus, do tio Patinhas, ele tem, um problema, que afetou, a vida dele, ele, ele busca, o lugar, da adoração, que é a caixa forte, lá está, o Deus dele, e ele, entra, no seu Deus, e fica, curado, é exatamente, o que Jesus Cristo, disse, entra, no teu quarto, tua caixa forte, orarás, ao teu pai, em secreto, o teu Deus, e o teu pai, que te ouve, em secreto, te recompensará, você sai de lá, renovado, refeito, o dinheiro, é o Deus, de tio Patinhas, é mamor, e o nosso Deus, é o Deus eterno, criador dos céus, e da terra, este homem, Cornélio, era um homem piedoso, por natureza, e ele, dava esmolas, um homem misericordioso, quando Deus, estava formando você, no ventre, da sua mãe, enquanto ele, tecia você ali, ele distribuiu, sete dons, sete, que são os dons, da graça, também chamados, dons carismáticos, carismáticos, porque graça, do grego, é caris, profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir, e misericórdia, todos nós, nascemos, com esse dom, da misericórdia, uns tem 100%, outros tem 10%, então, tem pessoas, que são, misericordiosas, não é porque, ela quer ser, não, que ela nasceu assim, foi Deus que fez, este homem, era misericordioso, e ele, era piedoso, está vendo, a Bíblia, diz, uma qualidade, de Cornélio, de contínuo, orava a Deus, este homem, de contínuo, orava a Deus, você ora, de contínuo, a Bíblia diz, orai, sem cessar, a sua vida, tem que ter, estilo de, oração, o que significa, o que foi, Deus, a oração, dele, chegava, no céu, ela, batia, a porta, ela, não, podia, entrar, porque, nenhum, homem, entra, nessa relação, com Deus, se não, for, através, de Jesus, Cornélio, não, tinha, ainda, se rendido, a Jesus, Jesus, Cristo, diz, eu, sou, o, caminho, e, a, verdade, e, a, vida, ninguém, vai, ao, pai, se não, por mim, se Cornélio, ainda, não, conhecia, Jesus, a oração, dele, não, chegava, diante, do, pai, mas, o, pai, ouvia, e, como, ele, orava, de contínuo, a oração, ficava assim, ó, batendo, 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 e, Deus, tomou providência, mandou, um anjo, falar com Cornélio, Deus, disse, hoje, eu, vou resolver, esse problema, diga, para Cornélio, mandar alguém, chamar, Simão Pedro, que está em Jope, bem, foi, na hora da oração, da hora nona, que é a oração, por pecados ocultos, ele manda chamar, Pedro, Pedro, vem, e, Cornélio, já reuniu, toda a sua família, e todos os seus, amigos, e, quando, isso acontece, Simão, chega lá, e, Cornélio, depois de explicar a ele, o que aconteceu, ele diz, fizeste bem, em vir, agora, pois, estamos, todos aqui, na presença de Deus, prontos, para ouvir, tudo, o que te foi ordenado, da parte do Senhor, essa é uma palavra, que eu guardo para mim, todas as vezes, que eu vou pregar, eu fico sentada, vendo, as pessoas, que saíram de casa, depois de um dia, de trabalho, em vez de descansar, e ficar em casa, vieram para cá, gastam sua gasolina, ou vêm de carro, ou vêm de ônibus, mas, elas deixam o seu conforto, para vir aqui, como que eu vou pregar, abobrinha, elas, elas não vieram, para se divertir, elas estão, me dizendo, todas, estamos, todos aqui, prontos, para ouvir, tudo, o que te foi ordenado, da parte de Deus, então, eu tenho, esse dever, de entregar, isso é uma coisa, que ferve, dentro de mim, desde que eu comecei, a pregar o evangelho, eu tenho que entregar, o que Deus mandou, não é o que eu quero, Pedro, começou, a se explicar, e começou, a falar, de Jesus, observe, Deus, não podia, ter mandado, um anjo, lá pregar, na casa de Cornélio, mas, Deus, não levantou, anjos, para pregar, o evangelho, o evangelho, ficou, ao encargo, dos discípulos, por isso, Jesus Cristo, disse, ide, fazei discípulos, de todas, as nações, porque, discípulo, é que forma, discípulo, discípulo, é que prega, o evangelho, anjo, não prega, o evangelho, uma vez, eu estava pregando, num congresso, de evangelistas, em Lester, na Inglaterra, fizeram um congresso, grande, na universidade, e cada, evangelista, tinha 15 minutos, para pregar, eu, não sou, uma evangelista, estou longe, de ser evangelista, meu ministério, é mestre, mas, me botaram lá, eu, disse, senhor, só o senhor, para me ajudar, a dar uma mensagem, em 15 minutos, que, é difícil para mim, eu sou prolixa, e, eu estava, num momento, lá no Reino Unido, que, a minha figura, estava bombando, e, antes de mim, se levantou, um pastor, o nome dele, Tom McKinley, escocês, aquele típico, escocês, magro, ossudo, cabelo vermelho, cheio de sarda, sarda, no rosto, bem magro, evangelista, evangelista, é um povo, louco, interessante, né, aí, quando ele subiu, com aquelas pernas, finas, assim, eu, não vou pregar, porque, tem aqui, uma mulher do Brasil, eu, quero ouvir, essa mulher, os meus 15 minutos, eu vou dar para ela, aliás, só 10, porque, 5, vai ficar para mim, vou pegar, meus 5 minutos, deixo meus 10, para ela, tudo bem, o povo, tudo bem, eu vou contar, uma parábola, ele disse, quando Jesus, chegou no céu, a parábola, foi ele que inventou, quando Jesus, e ele explicou, quando Jesus, chegou no céu, e, os anjos, todos, apiaram em cima dele, que saudade, que saudade, o senhor, ficou, mais de 33 anos, fora daqui, e nós sentimos, saudade, e tudo mais, era anjo, era arcanjo, era querubim, serafim, tudo, que bom, que voltou, fez aquele, silêncio, passou na frente, um anjão, daquele, que tem a asa maior, e disse, senhor, nós temos, uma preocupação, e Jesus disse, qual, pode falar, seguimos, todos os seus passos, lá na terra, não vimos, nenhum momento, a providência, que o senhor tomou, para que o seu evangelho, seja pregado, Jesus Cristo disse, não, eu deixei tudo, ao encargo, dos meus discípulos, e foi o mal estar, anjo, sacudindo a asa, o outro, consertando a garganta, aí, passou para frente, um, arcanjo, daquele, brabo, chegou, diante de Jesus, consertou a voz, e disse, senhor, nos perdoe, mas tudo, que nós observamos, é que seus discípulos, são, confusos, eles, são desorganizados, eles prometem, que vão fazer, e não fazem, nós queríamos saber, qual, o seu plano B, qual, a sua decisão final, Jesus disse, olha, não tem plano B, os meus discípulos, vão pregar, o meu evangelho, eles vão fazer discípulos, ou então, eles vão pregar o evangelho, e eles vão fazer discípulos, aí foi assim, ele disse, mas não se preocupe, eu, estou enviando o Espírito Santo, ah, então tudo bem, agora sim, com o Espírito Santo, vai, está vendo, porque, o evangelho, foi entregue a nós, não foi aos anjos, não, porque Deus, não mandou esse anjo, na casa de Cornélio, pregar o evangelho, disse, não, manda lá em Jope, Jope fica, junto de Tel Aviv, na casa, de Cornélio, na casa, de, Simão, para trazer, para a Cesareia, do outro lado, Cesareia Marítima, então, anjo não vai pregar, esse evangelho, foi entregue a nós, quando, Simão, entra, começou, a pregar, Jesus Cristo, e a, plateia, ali, estava, na expectativa, de conhecer, a mensagem, do evangelho, e Pedro, estava pregando, um homem, cheio do Espírito, a Bíblia, diz no versículo, 44, que o Espírito Santo, não, deixou o Pedro, esperar, a Bíblia, diz que o Espírito Santo, interrompeu Pedro, ainda Pedro, falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo, sobre todos, os que ouviram a palavra, todo mundo, agora, se rende a Jesus Cristo, e se rendendo a Jesus Cristo, fica cheio do Espírito Santo, aí, nasce uma população, de filhos de Deus, agora, quando, Cornélio orar, a oração dele, não bate mais na porta, não, entra com tudo, por quê? Porque ela vai, através de Jesus Cristo, esse é o caso, da oração, feita, pelo filho de Deus, é tão importante isso, que, no capítulo 16, de Atos, há um momento, que é um grande exemplo, para nós, olha o que está acontecendo aqui, se você quiser, siga, porque, isso é interessante, Atos 16, Lucas, eu estou dizendo Lucas, porque Lucas, é que escreveu Atos, Atos, é uma carta, escrita por Lucas, para Teófilo, o discípulo dele, então, aqui, em Atos, no capítulo 16, no versículo 6, Lucas diz, e percorrida, a região, Frígio, Gálata, tendo sido, impedidos, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra, na Ásia, vamos parar aqui, como é, que o Espírito Santo, impede, os missionários, de pregarem, a palavra na Ásia, a Ásia, não estava conhecendo, a Ásia, toda, estava precisando, mas, a Bíblia, diz, que o Espírito Santo, impediu, os missionários, a turma de Paulo, a ir para lá, foi, o que eles fizeram, defrontando, Mísia, tentavam, ir a bitinha, mas, o Espírito, de Jesus Cristo, não permitiu, você já pensou, Espírito Santo, daqui, não passa, Jesus Cristo, daqui, não passa, olha, coitado, deles, para o ano, em maio, nós vamos fazer, isso aqui tudo, toda essa região, das viagens de Paulo, não estou fazendo, propaganda, mas, quem quiser ir, eu creio, que vai ser um momento, de muito frutífero, para todos nós, bem, agora, os pobres, dos missionários, estão ali, quer ir para a Ásia, o Espírito Santo, diz, não, quer ir para a bitinha, Jesus Cristo, diz, negativo, ficaram lá, para onde, que nós vamos? A Bíblia, diz que a noite, sobreveio, a Paulo, uma visão, na qual, um varão, macedônio, estava em pé, e lhe rogava, dizendo, passa, na Macedônia, e ajuda-nos, olhe bem, o anjo, se vestiu, de macedônio, gente, eu acho que, isso é o cúmulo, do exagero, do cuidado, de Deus, coitado, do anjo, teve que, se vestir, de macedônio, e aparecer, diante de Paulo, eu digo, que é o anjo, chorão, porque, a Bíblia, diz que, ele rogava, passa, na Macedônia, ajuda-nos, não era fino, assim, porque, era anjo, o que, que, estava acontecendo, na Macedônia, que, o Espírito Santo, não deixava, ir para a Ásia, Jesus Cristo, não deixava, ir para a Mísia, o que foi, o anjo, veio, para dizer, Paulo, então, Paulo, entendeu, que, ele, tinha, que, ir, para aquele, destino, chegou, a conclusão, que, Deus, os, havia, chamado, para, anunciar, do Evangelho, ali, o que, estava, acontecendo, ali, tinha, alguma, coisa, tinha, alguma, coisa, foram, versículo 13, diz, no sábado, saímos, da cidade, para, junto, do rio, onde, nos, pareceu, haver, um lugar, de oração, e, assentando-nos, falamos, às mulheres, que, para ali, tinham, concorrido, olha, aí, o problema, tinha, uma poção, de mulher, que, sábado, se reunia, junto ao rio, para, orar, era, mulher, orando, e, aquilo, e, a oração, delas, batia, na porta, mas, não, entrava, a partir, de Jesus Cristo, ninguém, tem, acesso, ao pai, se, não, for, através, de Jesus, essas, mulheres, iam, para lá, fazer, a oração, delas, e, o anjo, da Macedônia, disse, precisa, resolver isso, você, está vendo, o que, é, que, a oração, faz, a oração, do, ímpio, que, ora, que, ora, que, ora, que, busca, Deus, diz assim, buscar, meás, e, eu, serei, achado, de ti, se, me, buscares, de todo, o teu coração, o que, Deus, está, dizendo, buscar, meás, e, eu, tomarei, providências, para, tu, me, achares, eu, tomo, a providência, para, ser, achado, de ti, mas, você, tem, que, tomar, a frente, quantas, vezes, quantas, vezes, eu, lembro, de uma, vez, era, uma, época, da minha, vida, que, eu, ia, cedo, para o morro, dona Marta, às, vezes, eu, dormia lá, às, vezes, eu, dormia lá, mesmo, em cima, de um sofá, de madrugada, me, aparece, uma, mulher, bateu, na porta, fiquei, apareceu, ela, eu, sabia, que, a senhora, estava, aqui, eu, disse, você, vió, os acesos, ela, disse, não, foi, não, eu, tive, um, sonho, eu, disse, senta aí, quer, tomar um copo d'água, alguma coisa, ela, disse, não, eu, um, sonho, eu, tenho, certeza, que, foi, Deus, que, acordou, ele, disse, para, vir, aqui, que, a senhora, tem uma coisa, dentro da sua Bíblia, um envelope azul, que a senhora, vai me dar, eu, eu, ido, pregar, na, igreja, primeira igreja, batista, do Lins, e, eles, me, deram, uma oferta, e, eu, botei, dentro da Bíblia, no envelope azul, e, eu, não, na hora, recebo a oferta, eu, não, olho, eu, deixo, primeiro, chegar em casa, eu, agradeço, não é, a gente, agradece a oferta, e, depois, abre, porque, o que, tem dentro do, infelope de oferta, não é, da nossa conta, a pessoa, que, deu, deu, para o trabalho, de Deus, então, vem de Deus, então, eu, agradeço a Deus, e, aí, eu, vou abrir, só que, eu, nem tinha aberto, não tinha aberto, eu, entendi, que, aquilo, era de Deus, fui lá, na minha Bíblia, tirei, o envelope azul, e, disse, é este, ela disse, é esse mesmo, ela tinha me dito, é o envelope, é o envelope, cumprido, eu, então, está aqui, leva, aquela mulher, caiu no chão, e, orou, e, chorou, ela, pranteou, ali, e, eu, já estava agoniada, querendo que a mulher, fosse embora, que, eu, estava com sono, no outro dia, de tarde, ela, apareceu lá, em casa, ela, apareceu lá, na casa de Maria e Marta, e pediu a menina, cadê a irmã Edméia, ela disse, não, não está aqui, eu preciso falar muito com ela, ela ligou para mim, ela disse, irmã, as crianças, hoje, já tem comida, aquela oferta, foi toda, para o vale do Jequitinhonha, foi quando, eu comecei, a ajudar, as crianças, do vale do Jequitinhonha, que estavam, passando, fome, porque, aqui, nós, no Brasil, esquecemos, que, crianças, missionários, cristãos, no vale do Jequitinhonha, estão, vivendo, abaixo, da linha, da miséria, você, está vendo, o que, é que a oração, faz, Deus, está, sempre, atento, sempre, atento, seja, a oração, do ímpio, seja, a oração, do santo, Deus, ouve, atende, a oração, agora, presta atenção, Deus, disse, o que, ligares na terra, será, ligado no céu, o que, desligares na terra, terá, sido desligado no céu, agora, presta atenção, eu, aqui, na terra, quero, uma coisa, que Deus, não quer, então, eu, ligo na terra, Deus, vai ligar na terra, não, não sou eu, que, dobro a mão de Deus, é, preciso, que, na terra, eu, peça, de acordo, com a vontade, de Deus, porque, quando, Deus, quer no céu, eu, quero na terra, eu, posso pedir, quando, Deus, não, quer no céu, e eu, não, quero na terra, eu, posso pedir, é, preciso, orar, em linha, com a vontade, de Deus, você, vê, a oração, eu, não, sei, o que, que, essas mulheres, oravam, mas, eu, sei, que, elas, oravam, aqui, em atos 16, no versículo 16, eu, não, sei, o que, que, Cornélio, orava, mas, ele, orava, a Deus, Deus, tomou providência, agora, se, você, orar, se, olhar, no capítulo 8, de Apocalipse, vamos lá, só um pouco, Apocalipse, capítulo 8, vamos, ver, o que, a Bíblia, nos diz aqui, Apocalipse, capítulo 8, quando, quando, o cordeiro, abriu, o sétimo selo, houve silêncio, no céu, cerca de meia hora, então, viu, os sete anjos, que se acham, em pé, diante de Deus, e, lhes foram dadas, sete trombetas, veio, outro anjo, e ficou, de pé, junto ao altar, com incensário, de ouro, e foi, lhe dado, muito incenso, para oferecê-lo, com as orações, de todos, os santos, sobre o altar, de ouro, que se acha, diante do trono, e da mão do anjo, subiu a presença, de Deus, a fumaça, do incenso, com as orações, dos santos, e o anjo, tomou o incensário, encheu-o, de fogo, do altar, e o altirou, a terra, e houve, trofões, vozes, relâmpagos, e terremoto, então, os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se, para tocar, amém, momento sério, o livrinho, que, estava na mão, de Deus, no capítulo 5, quando João sobe, ele começa, a descrever, a sala do trono, no capítulo 5, a atenção, de João, se volta, para um livrinho, que está na mão, do todo poderoso, esse livrinho, é selado, com sete selos, escrito, por dentro, e por fora, eu quero explicar, para os irmãos, que, essa explicação, só tem, no livro, do profeta Jeremias, no capítulo 32, isto é, a certidão, o registro, de certidão, do planeta, terra, da casa do homem, a terra, é, a casa do homem, a terra, foi dada, ao homem, a Bíblia, diz no salmo, 115, versículo 16, os céus, são, os céus, do Senhor, mas, a terra, deu a ele, aos filhos, dos homens, então, a terra, é, do homem, este livrinho, selado, com sete selos, escrito, por dentro, por fora, é, a certidão, de posse, do planeta, da terra, da casa do homem, quando, Adão, pecou, porque, Eva, foi enganada, Adão, não, foi, enganado, Adão, pecou, de cara, limpa, Eva, tentada, e foi, enganada, caiu, no pecado, e deu, para o marido, por isso, Deus diz, Adão, por tua, causa, amaldiçoada, é toda a terra, eles, ficam, cegos, eles, ficam, nus, mas, Adão, não, deu, a autoridade, da terra, para Satanás, Adão, não, arrendou, não, emprestou, não, alugou, não, deu, a terra, Satanás, usurpou, enganou, então, a autoridade, do planeta, volta, para a mão, de Deus, que havia dado, e isso, é representado, por esse livro, Deus, vai criar, um homem, na terra, que vai ter, a autoridade, para receber, este documento, de novo, é isso, que acontece, no capítulo 5, esse livrinho, essa certidão, de posse, está na mão, de Deus, e aí, vem aquele, anjo forte, que grita, em alta voz, quem é digno, de tomar o livro, e de abrir-lhe os celos, silêncio, e João diz, nem nos celos, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado, digno de tomar o livro, nem de olhar para ele, e João diz, e eu, chorava muito, mas, um dos anciãos, veio e me disse, não chores, eis que o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para tromar-lhe o livro, e abrir-lhe os selos, e quando, o ancião, diz isso para João, João olha, já estava em pé, diante do trono, dos seres viventes, e dos 24 anciãos, um cordeiro, como tinha sido morto, e ele veio, e tomou o livrinho, e quando, ele tomou o livrinho, os, quatro, seres viventes, e os 24, anciãos, prostravam-se, diante do cordeiro, tendo, cada um deles, uma harpa, e taças, de ouro, cheias, de incenso, que são, as, orações, dos santos, e entonava o novo cântico, dizendo, vocês estão entendendo aqui, eu vou parar, quem são os santos? Somos nós, a Bíblia não nos dá, autoridade, nem a nós, nem a ninguém, para dizer, que santo é aquele, que morreu, e está fazendo milagre, porque se eu morresse, e pudesse fazer milagre, o primeiro milagre, que eu fazia, era me ressuscitar, os santos, são aqueles, que se renderam, a Jesus Cristo, e que estão, no caminho, da santificação, você vê que, quando, Paulo escreve, para os efésios, ele diz, aos santos, e fiéis, em Jesus Cristo, que estão, em Éfeso, aqueles santos, estavam todos, ouvindo a carta, nenhum dia, feito milagre, você está entendendo, o que acontece aqui, as orações, dos santos, elas sobem, e agora, elas estão, nas taças de ouro, dos quatro seres viventes, e quando, o cordeiro, abre o selo, a sua oração, está inserida ali, eles, entoavam, o novo cântico, dizendo, digno és, de tomar o livro, e abrir os selos, porque, foste morto, e com teu sangue, compraste, para Deus, os que, procedem, de toda tribo, raça, povo, e nação, e para o nosso Deus, os, constituíste, reino, e sacerdotes, e reinarão, sobre a terra, está vendo, João, não viu, o cordeiro, entrar, estava chorando, porque, o anjo, tinha dito, nem no céu, João, olhando, nem na terra, nem debaixo da terra, parou, de olhar, para o trono, se na hora da dor, você para de olhar, para o trono, você vai chorar, que nem João, quando ele se recompôs, e olhou, estava lá o cordeiro, em pé, como tinha sido morto, ele veio, tomou o livro, porque agora, ele é o homem, que representa, toda a terra, agora, a autoridade da terra, volta para o homem, e, agora, ele vai começar, a abrir os selos, capítulo 6, de Apocalipse, o cordeiro, vai começar, a abrir os selos, são sete selos, no sétimo selo, vem as sete trombetas, na sétima trombeta, as sete cartas, mas aqui, quando chega, no capítulo 8, de Apocalipse, os sete selos, já foram abertos, tudo o que acontece, é em relação a terra, os selos, porque aquele livrinho, é o documento, de propriedade, do planeta terra, não é, nós dizemos, a escritura, de posse, aí, no capítulo 8, que nós acabamos de ler, está escrito, quando o cordeiro abriu, o sétimo selo, houve silêncio, no céu, cerca de meia hora, os homens, costumam dizer, que essa é a prova, que não tem mulher lá, porque tem silêncio, mas isso são os homens, agora, o que acontece, o livrinho, está todo aberto, está tudo exposto, o sétimo selo, foi aberto, aí, vão vir as sete trombetas, o que é que vai acontecer, esse é o momento solene, na eternidade, entram sete anjos, ficam em pé, a cada um, desses sete anjos, é dada, uma trombeta, são sete trombetas, os anjos, cada um recebe, a sua trombeta, e se prepara, para tocar, mas, entra outro anjo, com o incensário de ouro, a Bíblia diz, que, ele, veio outro anjo, e ficou de pé, junto ao altar, com o incensário de ouro, foi dado a ele, muito incenso, para oferecê-lo, com as orações, de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha, diante do trono, você entendeu, que nenhuma oração, que você faz, é perdida, porque ela vai, em nome, de Jesus, e, da mão do anjo, subiu a presença, de Deus, a, fumaça, do incenso, com a sua oração, e com a minha, olha, onde vai, a oração, e o anjo, tomou o incensário, encheu de fogo, do altar, e atirou para a terra, houve trovões, e vozes, relâmpagos, e terremoto, então, os sete anjos, se prepararam, para tocar, eu queria, que você, prestasse atenção, nesse momento, o que acontece, com as suas orações, tem gente, que diz, parece que minha oração, não subiu, não precisa subir, Deus está aqui, a oração, tinha que subir, no antigo testamento, nós estamos no novo, você não tem, porque eu estou, Deus, ouve a minha oração, Deus está dizendo, alguém uma vez, eu fui surdo, nós temos mania, de copiar coisas, do antigo testamento, que não está mais na hora, eu já vi gente dizer, Senhor Deus, nosso Pai, envia o teu Espírito, Deus está dizendo, está aí, há quase dois mil anos, você ainda não está sabendo não, porque ele desceu, no dia de Pentecostes, e ficou, então, o Espírito Santo, visita-nos, ele disse, eu não vim para visitar, eu vim para habitar, dentro de você, então, nós, usamos, algumas expressões, porque não prestamos atenção, que são, exatamente, contrárias, a palavra de Deus, você já viu, para que serve, essa oração, ela, perfuma, a presença, do Deus eterno, seu Pai, a sua oração, vale para perfumar, quando você não tiver, nem, um motivo, para orar, diga, Pai, eu quero falar contigo, eu quero perfumar, a tua presença, eu quero perfumar, o teu trono, diante da eternidade, eu quero estar, presente aí, com a minha voz, ouve Senhor, a minha voz, não é, tem um corinho, na minha igreja, que diz, I love my Lord, because I, he hears my voice, eu amo o meu Senhor, porque ele ouve, a minha voz, a minha igreja, só celebra inglês, que é uma igreja anglicana, então, eu, amo o meu Senhor, porque ele ouve, a minha voz, e eu, canto para ele, só quando eu estou com ele, porque eu digo, o Senhor quer uma voz, mais bonitinha, o Senhor dá um jeito aqui, porque por enquanto, eu só tenho essa, eu já cantei muito, mas, pregando, 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 sem cuidado com a voz, ficou desse jeito, o que eu quero dizer, é o seguinte, quando você, não tiver, um motivo, que você acha, que é, suficiente, para orar, ore, para, perfumar o trono de Deus, porque a sua oração, sobe, entra, e se aninha em Deus, porque você é, filho de Deus, quando os santos, oram, a oração deles, vai para, perfumar, quando o ímpio, ora, a oração, fica, datendo a porta, se você, observar, direitinho, direitinho, o que o anjo, diz, para Cornélio, o que foi, que o anjo, diz, Cornélio, este, fixando nele, os olhos, e possuísse de temor, perguntou, o que é senhor, e o anjo lhe respondeu, as tuas orações, e as tuas esmolas, subiram, para, memória, diante de Deus, essa, é a grande diferença, a oração do ímpio, sobe para a memória, ela fica lá, se acumulando, e batendo, mas a oração do santo, ela vai, direto, ao trono de Deus, ela perfuma, o trono de Deus, esse, é o grande problema, quantos de nós, não temos, uma vida de oração, porque não sabemos, como começar, eu sei, que já vai dar nove horas, mas eu vou ficar, um pouco mais, mas você, nunca mais, na sua vida, vai dizer, que não ora, porque você não sabia, nem como começar, está bom, de hoje em diante, a culpa, é tua, eu queria, dizer, para você, o seguinte, não adianta, você dizer, de hoje em diante, eu vou gastar, meia hora, diante de Deus, não vá, porque você não vai aguentar, meia hora, vai parecer, dois dias, você não tem hábito, então, eu lhe aconselho, a, se responsabilizar, com, dez minutos, dez minutos, comece, com dez minutos, ah, mas dez minutos, é pouco, é pouco, porque você ainda não fez, dez minutos, dez minutos, está bom, então, você, vai, escolher, primeiro, você vai fazer o seguinte, eu preciso, ter um estilo de vida, de oração, preciso, Fala, com Deus, o Espírito Santo, me ensina Senhor, eu preciso, tu me das a consciência, de que eu preciso, eu tenho tanto desejo, de ter uma vida de oração, eu queria, que o Senhor me direcionasse, mas eu já estou seguindo, a sua direção, que aquela velha ensinou, primeiro, você vai, pedir a Deus, que lhe, dirija, a um dos livros, na Bíblia, leia, a palavra, porque a palavra, que está escrita aqui, ela foi gerada, no coração de Deus, peça a Deus, um livro, pode ser, que não venha nada, naquele dia, dois dias, nada, três dias, nada, chega uma hora, que você diz, engraçado, eu tenho uma simpatia, tenho uma simpatia, pelo livro, de Efésios, não sei, porque, tenho um carinho, assim, uma vontade, de ler, você diz, mas tem um salmo, um salmo, que eu gosto demais, eu sempre tive vontade, de ler, o livro, de salmos, salmos, então, você, você, pede a Deus, que lhe ajude, e você, vai começar, pelo livro de salmos, abra a sua Bíblia, no livro de salmos, aí você abre a sua Bíblia, aí você escolhe um lugar, na sua casa, onde você fica, à vontade, pode ser um cantinho de sofá, pode ser na mesa da cozinha, pode ser no seu quarto, ou quem sabe, no seu banheiro, lá ninguém vai lhe perturbar, e depois que você tem um lugar, você bota a sua Bíblia, lá, marcada, primeiro livro de salmos, salmos 1, aí você diz, oh Espírito Santo, me ajuda, a determinar, o horário, você vai escolher, um horário, que ninguém lhe perturbe, porque se você, estivesse conversando, com, o presidente da república, você não ia permitir, que ninguém lhe atrapalhasse, você está, diante de Deus, procure um momento, você é casada, não vai fazer, uma coisa dessa, sem seu marido saber, não aburreça o homem, você só tem um marido, vai aburrecer, ser o único que você tem, e marido, tem marido, que gosta de ficar, no, lengue-lengue, de manhã cedo, então, acabou, você pergunta, para ele, se pode, se dá, faça tudo, de comum acordo, digamos, digamos, que ele diz, tudo bem, pode fazer, seu devocional, de manhã, aí, você, que acorda, todos os dias, às seis, você vai botar, o relógio, para despertar, vinte, para seis, por quê? porque dá tempo de você espreguiçada, tempo de você levantada, tempo de ir ao banheiro, assentar, acender a luz no lugar que você está, é sempre melhor de manhã, porque ninguém lhe chama, desliga o mafioso, o celular, aí, você diz, você já tem o horário, cinco e quarenta, você já tem o lugar, você já tem o texto bíblico, para começar, o que é que está faltando? Começar, amanhã, toca, o seu despertador, você levanta, vai para o lar, quando chega lá, sua bíblia está aberta, o texto que você vai usar, é o salmo, um, um, você vai ler, bem devagar, mas leia, de preferência, que você possa ouvir, porque tem pessoas, que tem memória visual, e outras, têm memória auditiva, quando você vê, e você ouve, você guarda, então, leia para você, bem devagar, bem-aventurado, o Senhor, o homem, que não anda, no conselho, dos ímpios, não se detém, não se detém, no caminho, dos pecadores, nem se assenta, na roda, dos escarnecedores, antes, o seu prazer, está na lei, do Senhor, e na sua lei, medita, de dia, e de noite, ele é como a árvore, plantada, junto a corrente, você vai ler, três minutos, de leitura, três minutos, de leitura, bem devagar, você vai ler, uma, duas, três vezes, esse salmo, que são seis versículos, passaram-se, os três minutos, de leitura, agora, você vai, meditar, três minutos, no que você leu, como, você pode ler, o capítulo, de cinquenta versículos, mas na hora, de meditar, as vezes, só dá tempo, de meditar, um versículo, o que é meditar, é entrar, contar para vocês, uma coisa, você já viu, a vaca, vou botar uma vaca, ela vai lá, no capim, ela come, 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 encheu a pança, ela vai procurar, uma sombra, e vai deitar, aí, ela fica ali, ruminando, o alimento, que ela comeu, aquele capim, vai voltar para a boca, ela mastiga, mastiga, engole, volta de novo, ela está ruminando, até, que ela tirou, o que ela precisava, daquele alimento, e o resto, vai ser posto para fora, é isso que você vai fazer, você vai, iluminar, o que você, leu, agora, você vai, conversar, com a palavra, bem-aventurado, o homem, bem-aventurado, o senhor, o que é bem-aventurado, bem-aventurado, quer dizer, feliz, o homem, que não anda, no conselho dos ímpios, andar, no conselho, quer dizer, não se move, sob, o conselho, de ímpios, quer dizer, que se eu peço, conselho, aos ímpios, eu deixo de ser feliz, porque eles, não vão, me aconselhar, de acordo, com a vontade, de Deus, então, o ímpio, não pode, me aconselhar, mas, quantas vezes, eu tenho ido, buscar, conselho, com psicólogos, não cristãos, não, eu ando, eu estou andando, sob, o conselho, de pessoas, que não conhecem, a Jesus, mas, quantas vezes, a gente está andando, a gente está se movendo, está andando, sob, o conselho, a orientação, de ímpios, mas, é o que o senhor diz, que também, a gente pode, se deter, no caminho, de pecadores, andar, tem movimento, mas, deter, significa, parar um pouco, é como, se eu fosse, andando, tivesse, uns amigos, no bar, eu dava, uma paradinha, dá uma paradinha, para ver, o que está acontecendo, não faz mal, eu não tenho, que perder tempo, com isso, e, não se, assenta, na roda, dos escarnecedores, aqui, você tem, três movimentos, você está, andando, daqui a pouco, você dá, uma paradinha, daqui a pouco, você fica, você se, assenta, são, três verbos, fortíssimos, Senhor, eu quero, tirar isso, da minha vida, eu te peço, agora, o Espírito Santo, que o Senhor, tire isso, do meu coração, você, conversa, com essa palavra, conversa, pensa, nesses três, passaram, mais três minutos, são, só, no primeiro versículo, passaram, três minutos, agora, você vai, orar, três minutos, em cima, do que você, meditou, ó, divino, Espírito Santo, tu estás, aqui, para me ensinar, Senhor, eu te peço, pela tua palavra, que diz, que eu serei feliz, que eu serei, bem-aventurada, se eu, tomar, conta, do modo, como eu estou, me movendo, será, que eu tenho, me movido, feito, as minhas coisas, no conselho, de pessoas, que não são, de Deus, será, que eu tenho, me detido, nas coisas, do mundo, para tomar, posição, ali, será, que eu tenho, me assentado, na roda, daqueles, que escarnecem, os outros, daqueles, que fazem, piada, com os outros, daqueles, que não tem amor, pelos outros, então, não poderei ser feliz, eu te peço, agora, Senhor, estende a tua mão, sobre a minha casa, livre os meus, filhos, de andarem, no conselho, dos ímpios, livra eles, dos maus, conselhos, dos maus amigos, dos maus mestres, livra-os, de se deter, no caminho, desses maus amigos, para que eles, não parem, não se assentem, não se sintam, bem, na roda, daqueles, que escarnecem, livra meu marido, passar, uns três minutos, você ficou, nove minutos, na presença, de Deus, três minutos, você leu, três minutos, você meditou, conversou com a palavra, três minutos, você orou, cumpriu, a sua parte, de hoje, amanhã, você levanta, você vai, para o mesmo salmo, por quê? Você vai, meditar, e orar, em todos os versículos, e você só fez, o primeiro versículo, amanhã, você lê, ele todo, três minutos, e você, já vai, meditar, a partir, do versículo 2, antes, o seu prazer, está na lei do Senhor, na sua lei, medita, de dia, e de noite, isso, vai acontecer, com você, sabe, a primeira coisa, que vai acontecer, é que, durante, esse tempo, de, meditação, o seu coração, vai se abrindo, para descobrir, pecados, que estão ocultos, na sua vida, é no momento, da oração, da meditação, da leitura, que o pecado, ele surge, porque, tem muitos pecados, que nós, nos acostumamos, com eles, eles, fazem parte, do nosso dia a dia, são pecados, mais, queridos, às vezes, achamos, que eles, são necessários, às vezes, achamos, que são, pecadinhos, lembra, aquele momento, lá em Cantares, em que, a mulher diz, apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam, os vinhedos, não são, as coisas, grandes, que devastam, a sua relação, com Deus, são as raposinhas, aquelas, coisas, pequenas, que você, nem dá valor a elas, elas, destroem, casamentos, todo tipo, de relacionamento, às vezes, você encontra, com um casal, que se divorciou, porque, a irmã, não sei, tanta coisa, que aconteceu, as raposinhas, foram se acumulando, não precisou, um, um ato, grande, foram raposinhas, que foram, desbastando, o relacionamento, você vai, criar o hábito, de todos os dias, levantar, nesse horário, mas, tem uma coisa, que você tem, que tomar cuidado, toda decisão, que você toma, você tem, que dar atenção, com ela, porque um ato, voluntário, tem quatro fases, concepção, deliberação, resolução, e execução, você concebe, eu, vou, ter uma vida, de oração, surge, no seu coração, essa ideia, santa, você concebeu, agora, você vai, deliberar, é, realmente, eu, preciso, não tem, como, ser filho, de Deus, sem, uma vida, de oração, eu, tenho tempo, eu, vou ter tempo, para fazer isso, aí, você, começa, deliberar, examinar, os prós, e os contras, daquilo, que veio, no seu coração, aí, você, resolve, resolve, eu, resolvi, eu, vou, começar, uma vida, de oração, aí, você, toma, todas, as providências, o lugar, para você, orar, o livro, que você, vai começar, o horário, e, você, põe, o relógio, para despertar, falta, já, está, resolvido, mas, falta, execução, quando, chega, amanhã, que o relógio, desperta, você, diz, amanhã, eu, começo, você, não, executor, isso, se, chama, abolia, vontade, fraca, você, tem, que, fazer, um esforço, e, esse, esforço, na maioria, das vezes, é, contra, você, é, contra, você, olha, Jesus Cristo, diz, queres, ser, meu discípulo, então, nega-te, a ti, mesmo, você, que, dizer, não, assim, você, tem, que, dizer, não, a si, mesmo, você, não, não, vai, dizer, que, seu filho, que, impede, você, de, orar, seu marido, sua família, o trabalho, não, uma senhora, me disse, uma vez, na Bahia, irmã, eu tenho, uma admiração, tão grande, pela sua vida, e, eu, realmente, eu, queria, andar, com a senhora, eu, queria, andar, com a senhora, isso, o povo, diz, para a Ângela, não é, Ângela, ah, eu, queria, estar, no seu lugar, eu, queria, andar, com a irmã, de, minha, coitada, eles, não, sabem, o que, estão, dizendo, pergunta, para ela, se é fácil, a velha, aqui, é difícil, a velha, pecadora, é difícil, já, viu, velho, fácil, não, tem, velho, é, bicho, teimoso, é, bicho, tem, hábitos, isso, abençoa, a garota, lá, eu, disse, mas, se você, tem, esse, chamado, porque, você, não, vai, ah, irmã, não, dá, eu, tenho, marido, eu, tenho, filhos, eu, tenho, emprego, eu, tenho, minha, casa, eu, digo, minha, filha, quando, você, for, orar, nunca, peça, a, Deus, que, tire, os, empecilhos, porque, ele, vai, tirar, o, empecilho, emprego, empecilho, marido, empecilho, filhos, empecilho, casa, porque, toda, essa, benção, você, está, colocando, como, empecilho, para, servir, a, Deus, então, não, peça, a, Deus, para, tirar, os, empecilhos, você, pode, ter, uma, vida, de, oração, à medida, que, você, vai, fazendo, esses, nove, minutos, manhã, lê, três, minutos, medita, conversa, com a palavra, três, minutos, ora, três, minutos, em cima, do que, leu e, meditou, você, vai, vendo, primeira, coisa, manifestação, de, pecado, oculto, manifestação, de, você, está, chegando, diante, de, 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 lembra, do, profeta, Isaías, o, homem, profetizava, diante, da, corte, do, rei, Uzias, mas, quando, rei, Uzias, morreu, ele, ficou, no, ar, e, ele, diz, no, capítulo 6, no, ano, da, morte, do, rei, Uzias, eu, vi, o senhor, assentado, sobre, um alto, sublime, trono, abas de suas vestes, enche o templo, serafins, ele, vai, descrever, a visão, que ele, tem, de, de, deus, no, seu, trono, e, quando, ele, se, encontra, na, presença, de, Deus, ele, ai, de, mim, que, sou, homem, de, lábios, impuros, e, habito, no, meio, de, um, povo, de, impuros, lábios, e, meus, olhos, viram, o rei, o senhor, dos, exerci, disse, o que? Profeta, de boca a porca? É, foi ele que disse, está escrito, por que, que ele, nunca, tinha, visto, que tinha, lábios impuros? Porque, ele, nunca, tinha, chegado, diante de, Deus. Você, vai, começar, descobrir, pecados, que, estão, escondidos, na, sua, vida, à, medida, que, você, começa, esse, seu, devocional, vem, manifestação, de, pecados, ocultos, vem, espírito, de, santidade, o, que, é, o, espírito, de, santidade, o, espírito, de, santidade, anda, de, mãos dadas, com, espírito, de, obediência, você, começa, a, prazer, de, obedecer, a, Deus, só, para, agradá-lo, você, começa, a, se, preocupar, em, agradar, a, Deus, em, fazer, aquilo, que, é, agradável, a, ele, é, o, autor, de, Hebreus, no, capítulo 12, de, Hebreus, no, versículo 28, ele, diz, por isso, recebendo, nós, um, reino, inabalável, retenhamos, pois, a, graça, pela, qual, sirvamos, a, Deus, de, modo, agradável, a, ele, com reverência, e, santo, sem, temor, versículo 29, porque, o, nosso, Deus, é, fogo, consumidor, quando, começa, vá, comece, com, nove minutos, três minutos, de, leitura, três minutos, de, meditação, de, conversa, três minutos, de, oração, sabe, o que vai acontecer, você levanta, daquele lugar, aí, você vai tomar banho, bem-aventurado, homem, que não anda, não para, não se assenta, daqui a pouco, você está tomando café, bem-aventurado, esse versículo, que você engoliu, de manhã, ele fica voltando, o dia todo, até de noite, ele vai, permeando, a sua alma, e você, começa, a, orar, sem cessar, primeira coisa, segunda coisa, você vai, memorizar, a escritura, de, tanto, repetir, e, esta palavra, quando você, for falar, ela sai, por quê? Porque você, engoliu, ela foi, para dentro, de você, vai chegar, o momento, que você acha, que nove minutos, é pouco, passe, para doze, quatro, de leitura, quatro, de meditação, quatro, de oração, aí irmã, doze, está pouco, vai para quinze, minutos, cinco minutos, de leitura, cinco minutos, de meditação, cinco minutos, de oração, você vai, aumentando, a medida, que você vê, que dá, para você, você vai, sentindo, vontade, de permanecer, mais tempo, na meditação, não faça assim, hoje, um pedacinho, de salmo, amanhã, um pedaço, não, pegue um livro, pegue, um livro, da bíblia, um que dá, que você, tem vontade, de ler, um livro, que você, tem vontade, de ler, porque, esse desejo, de ler, um livro, da bíblia, já é o espírito, apontando, para você, que ele, quer, lhe ensinar, e lhe alimentar, através, daquele livro, pode ser, o livro, que for, estava, falando disso, uma vez, com uma moça, ai, irmã, eu tenho, vontade, de ler, terceira carta, de João, eu despreguiçosa, mas, ela foi, para a terceira carta, de João, e gostou, então, o conselho, que eu tenho, para você, é esse, desenvolva, comece, porque, oração, é a arte, da comunicação, com Deus, mas, essa arte, só quem, pode, lhe ensinar, é aquele, que já foi, enviado, porque, o espírito, da oração, chega, dentro de você, o espírito, da adoração, já está, dentro de você, o espírito, do evangelismo, do ensino, da palavra, já está, dentro de você, oração, não é, nada mais, nada menos, do que, o retorno, a comunicação, com Deus, sabe, quando a palavra, diz, no princípio, era o verbo, e o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, você pode, retirar a palavra, verbo e dizer, no princípio, era a palavra, e a palavra, estava com Deus, Deus, e a palavra, era Deus, ela, estava no princípio, com Deus, Deus, envia esta palavra, para o ventre, de uma mulher, para nascer homem, nós, somos, movidos, pela palavra, e pelo espírito, que está dentro de nós, quando você, abre a palavra, o espírito, quando você, abre a bíblia, o espírito, abre a palavra, para você, pouco a pouco, ele vai, rasgando, para dar, para você, o alimento, que está aqui, tem um momento, lá em Cantares, em que, a mulher, estava, igual, muito crente, não se, não se, fixava, na bíblia, não se fixava, nas coisas, toda hora, ela, parava, de fazer as coisas, aquele crente, meio que, pingue, pungue, aí chega no momento, no capítulo 6, no versículo 11, que ela diz, desci, ao jardim, das nogueiras, para mirar, os renovos, do vale, para ver, se brotavam, as vides, se floresciam, as romeiras, não sei, como me encontrei, no carro, do meu nobre povo, aí o mundo, diz para ela, volta, Solamita, volta, volta, para que, te contemplemos, ela diz, porque, queres, contemplar, a Solamita, na dança, de Maanaim, Maanaim, é acampamento, duplo, aquela mulher, vivia, entre o céu e o inferno, entre o mundo, e a igreja, ela não se fixava, mas agora, ela se firmou, porque, desceu, ao jardim, das nogueiras, vocês sabem, o que é a nós, não é, a nós, é um fruto, tão duro, da casca, tão dura, mas, quando você, pega ela assim, você sabe, lá dentro, tem uma castanha, tão suculenta, tão boa, mas, se você, não quebrar, a casca dela, você vai, ficar com fome, o que é, que acontece, com a palavra aqui, descer, ao jardim, das nogueiras, é descer, ao lugar, em que, tudo está, encoberto, mas, o Espírito Santo, vai quebrar, vai desvendar, ele vai, tirar o véu, para você, e você, começa a se alimentar, do que está, dentro, da palavra, esse, é o lugar, da meditação, à medida, que você, vai conversando, com a palavra, o Espírito Santo, vai abrindo, mais, e mais, a palavra, com você, não, tenha, prece, eu li, não sei quantos, capítulos, não, você pode ler, mas, a meditação, é no espaço, pequeno, amém, que, quando, você vai, aumentando, esse tempo, você vai, crescendo, no seu tempo, devocional, você vai, criando, prazer, no seu encontro, com Deus, e você, dali, sai, com vontade, de ficar, você vai, crescendo, e você vai, buscando, mais tempo, e você vai, ver o bem, que isso, vai lhe fazer, na sua vida, de oração, amém, que Deus, nos abençoe, e nos guarde, que faça, resplandecer, o seu rosto, sobre nós, e tenha, misericórdia, de todos nós, amém. Aplausos. 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 Aplausos.